Nós estamos fazendo aqui no Parque das Nações Indígenas uma reforma geral em cima dos núcleos de apoio básico na qual nós temos os banheiros, nós temos algumas estruturas que são destinadas à população. Nós temos aqui inclusive uma novidade que é um banheiro para portadores de necessidades. Outras reformas que nós estamos fazendo aqui no parque tem a ver também com o gradil. Nós temos também aqui a troca de luminárias para LED na região das quadras de esporte que nós temos aqui também. A construção de estacionamentos para poder aumentar a quantidade de vagas. E além disso nós vamos recuperar todo o espaço destinado ao pelotão comunitário da Polícia Militar. Vamos instalar também aqui um posto avançado do Corpo de Bombeiros voltado ao grupamento de trabalho com as questões ambientais também. O parque é um cartão de visita aqui de Campo Grande, na qual o governo do estado tem um compromisso muito grande de manter ele limpo e em condições de se utilizar. E eu acredito que toda essa reforma vai trazer mais vontade de visitar o nosso parque. Comparado com os outros da cidade, eles se encontram em um estado até bem agradável. Então eu estive observando alguns fioscos ali embaixo sendo pintados, sendo reformulados tudinho. Isso aqui é de bom proveito para todo mundo que consegue sair um tempinho de casa para vir aproveitar a natureza. Quem não consegue viajar para longe para conhecer o Pantanal, dá uma passadinha aqui, é bem agradável.